Música Não que eu seja tanta coisa Sou um grão de areia na imensidão Mas cabe quase um mundo inteiro no meu peito Carrego todas as memórias Todos os sabores que daqui provei Levo comigo os abraços que ganhei Mas se tiver que defender e uma só vai Resumir a minha história numa só canção Se de sua vida eu vivasse o seu nome Ele é Cristo Tudo o que eu vivi Todos os amores Delas que pisei Amigos que ganhei Não nada é melhor Não nada me fala O teu encontrei Meu Cristo Tudo o que eu vivi Todos os castelos Tudo o que eu cansei Tudo o que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Quando eu vivo e desprecho minhas mágoas O meu sorriso mais sincero Eu espero que não sacada Não amanhecer O amor seguro que ninguém pode louvar Que minha boca esteja cheia da sua palavra Seja o tema incansável da minha canção Que minha vida só apontou Que minha vida só apontia Eu espero que minha vida só apontou Tudo o que eu vivi Tudo o que eu vivi Todos os castelos Tudo o que eu cansei Tudo o que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Eu não encontrei Eu te ser o rei O poder nas mãos Mas do mal estar Eu prefiro O meu Jesus E servi-lo a Deus Tudo o que eu prefiro O meu Jesus Ou do mal estar Não quero mais nada